Eu posso falar pelo Democratas, nós estamos conversando com outros partidos no campo do centro da política brasileira. A nossa perspectiva é que não apenas o Democratas, mas pelo menos quatro partidos possam marchar juntos na sua decisão e em todas as conversas que a gente vem tendo, não se cogita nesse momento deixar de declarar apoio a um candidato. Essa é uma opção que sempre poderá existir, mas eu diria que é a última. Eu acho que não vai acontecer isso. A tendência é que a gente defina sim o apoio por uma candidatura. Vamos ter conversas que vão acontecer amanhã à noite e na quinta-feira ao longo do dia e eu entendo que esse processo está chegando no seu momento decisivo. Pode ser que uma decisão seja tomada já agora essa semana ou no máximo na outra semana, mas eu entendo que todos os elementos estão aí na mesa. Os últimos que faltam, eu acho que ficarão claros ao longo do dia de hoje, o que, portanto, nos permitirá na noite da quarta-feira e ao longo do dia de quinta-feira ter todas as condições, conhecer todas as variáveis e aí caminhar para tomar uma decisão. O Ciro continua tendo a sua preferência ou tem analisado os candidatos como geral do Alckmin? Não, ninguém ouviu da minha boca que eu prefiro A, B ou C. Eu não tenho estabelecido publicamente nenhum tipo de preferência, até porque como presidente do partido eu tenho a obrigação de traduzir o sentimento e o desejo da maioria do partido e não apenas a minha opinião. A minha opinião tem sido colocada de maneira aberta, de maneira transparente, nas conversas que a gente vem tendo. Mas não há de se antecipar nenhum tipo de preferência, porque são debates internos. E a ideia nossa é que uma vez tomada a decisão, ela possa ser apresentada publicamente e validada como uma decisão coletiva e não individual.